Máteo, acordei para baixo! Vamos lá para baixo, para que não se enrede com os outros. Eu estou jalando aqui, não é bom. Mas você está de cima. Você está de cima. Você está de cima. Você está de cima. Não, você está de cima. Você está de cima. Você está de cima. Você está de cima.